Oh 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 Se prostram a seus pés Os anciãos rendem suas coroas Ao Cordeiro, a Ele canta Pegue suas mãos e cante nos santos, vamos juntos O Santo e o Zinho Se prostram a seus pés Os anciãos rendem suas coroas Ao Cordeiro, a Ele canta Tu és digno de tudo O Santo e o Zinho Tu és digno de tudo O assunto vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória O Santo e o Zinho Se passam aos seus pés Usam-se e aos remençoas Coroas ao Cordeiro E tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Coroas ao Cordeiro E tu és digno de tudo E tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Coroas ao Cordeiro E tu és digno de tudo E tu és digno de tudo E tu és digno de tudo Coroas ao Cordeiro A encher esse lugar com a glória de Deus Começa a encher esse lugar com a glória de Deus Nós somos apaixonados por ti Nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Ítima dia e noite Dia e noite, suba-te, nossa adoração Dia e noite, suba-te, nossa adoração Dia e noite, suba-te, nossa Dia e noite Um pouco mais alto, vamos juntos, diga dia e noite Dia e noite Vamos juntos, vamos juntos, um pouco mais Diga dia e noite, dia e noite Dia e noite Eu só quero levantar, só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já Eu só quero a tua presença E eu não quero mais Sai daqui Sai daqui Me deixa morar Que em meu coração Cristo seja o centro E todo meu ser Mostre quem tu és Que em meu coração Que em meu coração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Que em meu coração 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 gerações, tua família, e teus filhos, e os filhos, dos teus filhos, que abençam, que abençam, se derrame, até mil gerações, tua família, e teus filhos, e os filhos, dos teus filhos, sua presença, te acompanhe, por detrás, por diante, e teu lado, e em ti, é contigo, é por ti, e de noite, e de dia, sua entrada, e saída, e teu riso, e teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, se tem alguém que acredita nisso, nessa noite, pega suas duas mãos para o céu, e concorre, dizendo amém, vamos, e amém, 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 nós dizemos sim, Deus, amém, Diga que abençam, que abençam, que abençam, que abençam, que abençam, se derrame, até mil gerações, tua família, e teus filhos, e os filhos, dos teus filhos, sua presença, te acompanhe, por detrás, por diante, e teu lado, e em ti, é contigo, e de noite, e de noite, e de dia, sua entrada, e saída, e teu riso, e teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, tiga, amém, 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 amém E nunca entenderão Que o medo perde a fé Só nós sabemos E dar lugar a fé Capaz de me levar à paz Que essa de todo entendimento Quem vê de fora não entende Como é que estão de pé Quando eles conseguem Pela mão de Deus, joga tua mão pro céu Só você que acredita em ti Minha resposta Vai ser mais um milagre Eu não sei como Mas eu sei Perfeito E como tudo Que ele faz Vai ser perfeito E a resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Eu não sei como Deus Mas eu sei Vai ser perfeito Como tudo Porque ele é um Deus De aliança Deus De promessa Tudo pode passar Tudo pode passar Eu não sei como Deus Eu não sei como Deus E se for Se for Se for Não sei como Deus Te dar Eu posso enfrentar O que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus, aliança Deus te promessa Mente Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas a palavra Ele é o mesmo Se tentar Matar os teus sonhos Sufocados Se lançaram você numa cobra E ferido Perdeu a razão Pegue as suas mãos e diga Se tentar Matar os seus sonhos Se lançaram Nesse momento Eu posso ser boca de Deus Na sua vida Agora meu irmão Pega na mão da pessoa Que está do teu lado Você que pode Segura na mão dela Fala assim Eu tenho uma palavra profética De Deus pra você Levando essa pessoa Que está do teu lado Ela tem uma palavra de Deus Pra tua vida Olha pra ela E diga assim Não desista Não pare de crer Diga Não desista Não pare de lutar Levanta os seus olhos E diga Deus está Nessa mão Do seu Só você que acredita Pega a mão dessa pessoa E levanta bem alto Você que quer nisso Diga Recebe 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 O céu O céu te ousa Ele me aclama Sobre você Nessa noite Sobre a tua casa Sobre a tua família Diga Recebe A cura Recebe Ele derrama Sobre você O céu O céu De ousa De ar O céu De conquistar O céu De multiplicar Não desista Não desista Não pare de crer Que os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta Levanta Seus olhos Seus olhos Seus olhos Os seus sonhos E a tua missão Recebe 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 Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só neste lugar Que o medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar à paz Que excede todo entendimento Quem vê de fora Não entende Como é que estão de pé Como eles conseguiram Só você que acredita nisso Vem junto Vamos ficar de pé e dizer Eu vivo de milagre Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus Eu só sei Mas eu sei Vai ser perfeito Se vai ser perfeito E como tudo não há Não, não há lugar Não há lugar Melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está É só neste lugar Que acontece milagre Canta junto Só neste lugar Que o medo perde a vez Que o medo perde a vez E dá E dá lugar a fé Capaz de me levar A paz Capaz Que excede todo entendimento Quem vê de fora Quem olha pra sua vida Não entende Como é que estão de pé E essa sua história aí Você que pode Se coloca de pé no teu lugar Levante a sua mão Levante a igreja e diga E a resposta é que Eu vivo de milagres Mas sua fé Vai ser Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo Que ele faz Como tudo que ele faz É perfeito Se é perfeito Diga Mas a resposta é que Eu vivo de milagres Mas eu sei Mas eu sei Mas eu sei Mas eu sei Mas você sabe qual que é o segredo? É que Fim Sem dignidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada Essa é a palavra sobre você Sem Não há como Descobrir 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 Mil cairão Mil cairão ao teu lado E no final E no final você vai cantar Mil milagre Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Então me ama Então me ama Então me ama Então me ama Canta a ti Senhor Alma canta a ti Senhor Ah Quão grande é Su, quão grande é Su, então me ama, então me ama, canta a Ti, Senhor. Quão grande é Su, então me ama, então me ama, canta a Ti, Senhor. Quão grande é Su, quão grande é Su. Conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amar. Estás presente, a me cercar. Em todo o tempo, eu sei me amar. Eu sei me amar. Diga isso, próximo e diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, nada vai me separar. O céu rasgou, o céu rasgou, o caminho abriu. Tudo consuma. E o céu rasgou, o caminho abriu. Tudo consuma. Tudo consuma. E quando tudo se acabar, eu estarei seguro. Estarei seguro. Estarei seguro. Eu sei me amar. Eu sei me amar. Eu sei me amar. Vamos dizer suas vozes, prosto-me. Prosto-me diante da cruz. É o sangue de Deus. Nunca houve, Senhor. Nunca houve amor a mim. Sobre a morte já venceu. Eu sei me amar. O amor é o teu. Nada irá me separar. Nada irá me separar. Amém. 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 Oh, pois nossa fé está firmada, nada irá me separar do Teu grande amor, nada irá me separar do Teu grande amor. Jesus, o véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consolar. Jesus, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consolar. Jesus, o véu rasgou. Não existe mais medo, não existe mais dor, não existe mais o passado, não existe mais o pecado. Jesus, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consomado está. E o véu rasgou. Tudo consomado está. Jesus, o véu rasgou. Jesus, o véu rasgou, o véu rasgou. Jesus, 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 o véu rasgou. Por um minuto, levante as suas mãos com as suas próprias palavras Adore a Jesus o Salvador Deixa sair de dentro de você uma adoração Uma exaltação, uma glorificação Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades O castigo estava sobre Ele E pelas suas pisaduras nós somos sarados Ele é o Rei, Ele é o Senhor Tão humilde, Ele andou no meio dos homens Fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo Se tornando aquilo que Deus havia designado pra ele ser Ele e o Pai eram um, Ele era no Pai, o Pai era nele E tudo veio por meio dEle E sem nele nada do que foi feito se fez Ele é o Verbo, Ele é o Verbo da criação Ele é o Lugênio do Pai Ele é aquele Todo-Poderoso O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores A resplandecente estrela da manhã O Lírio dos Vales, o Amigo de todas as horas Adore a Deus, adore a Jesus E toda a Deus, o Amigo de todas as horas Adore a Deus, o Amigo de todas as horas Adore a Deus, o Amigo de todas as horas E como é Porque eu me vivo Porque eu me vivo Eu posso Eu posso ver No amanhã Porque eu me vivo Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Era só nas mãos Era só nas mãos Do meu Jesus Que eu me vivo Estar Aleluia! Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia E aí é Ele venceu Amém. Levante a mão comigo e diga assim, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, rei dos reis. O meu prazer é te iluminar. O meu prazer é te iluminar. Pra te adorar, pra te adorar, rei dos reis. O meu prazer é te iluminar. 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 Tudo vem da ti e tudo pode pra ti. O meu prazer é te iluminar. O meu prazer é te iluminar. O meu prazer é te iluminar. É totalmente amável. Totalmente vivo. O meu prazer é te iluminar. 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 Levante as Suas mãos A presença gloriosa de Deus nesse lugar Santo Santo É o Senhor É o Senhor É o Senhor Tu és santo Santo É o Senhor É o Senhor Te inude louvor Aleluia Aleluia Poderoso Senhor Nosso Deus Aleluia Aleluia Poderoso É o Senhor Nosso Deus Aleluia Tu és santo É o Senhor É o Senhor Digno de louvor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Senhor Maravilhoso Maravilhoso é Estar em sua presença Maravilhoso é Poder te adorar Maravilhoso é Tocar em suas vestes Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso é Conformoso é Conformoso é Conformoso é Maravilhoso é Maravilhoso é Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. 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 E assim vamos Te adorar para sempre. O Rei está voltando. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar para sempre. 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 Ele vem pra reinar Aleluia! Ele vem pra reinar Ele vem pra reinar Aleluia! No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Seja exaltado Você pode levantar a mão pra exterminar esse culto Exaltando Engrandecido Seu nome é santo Poderoso E não há nada Que apague o Seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou Perderoso Jesus, Filho de Deus Eu amati Amado E não há nada A cruz me liaison Amém.